Salve, salve galera, meu povo e minha pova, estamos aqui em Call of Duty Black Ops 3, vamos fazer aqui um pack open, pack open, essa foi boa, vamos fazer o pack open aqui no mercado negro, vamos lá galera, opa, calma lá, vamos lá, ou no comum né, ou no baratinho, vamos lá, vamos ver, olha no lance, opa, é mais ou menos, vamos lá então, vamos tentar a sorte novamente né, vamos lá, opa, essa época ficou legal hein, vamos lá, vamos tentar a sorte novamente, nada de bom, vamos lá, vamos lá, putz, bem, é, bem meia boca mesmo, bem meia boca, pois é, mais duas, vamos lá, opa, louco hein, legal, legal, pois é, vamos abrir agora a nossa última caixa, vamos lá, louco hein, essa aí ficou bacana, meia boca, mas pô, essa aí ficou legal, show de bola, é isso aí galera, assim nós fechamos mais um pack open no canal da liga, falou galera, aquele abraço, tchau!